Olá meus amiguinhos, minhas amiguinhas, sejam bem-vindos ao canal GTOnLive, meu canal prestação de serviço em tecnologia. No último vídeo nós falamos das diferenças da One UI cheia, que é o Android modificado da Samsung, que está nos smartphones intermediários e premium, e da One UI Cora, One UI mais básica, mais estável, que está nos smartphones mais baratos da Samsung. Hoje eu vou falar de uma das funções vincular ao Windows, vou mostrar como fazer uma vinculação ao Windows por meio da One UI cheia do smartphone S21 Plus, e também vou utilizar o M12, que não tem a One UI cheia, tem a One UI Core, portanto não tem a função vincular ao Windows, mostrar como você pode, eventualmente, espelhar o seu smartphone e utilizar as funções do seu smartphone no seu desktop por meio de um aplicativo indicado. Vamos lá? Vem comigo! Bom, agora eu vou mostrar para quem tem a One UI cheia como você pode facilmente acessar o seu smartphone de forma remota por um notebook, por um desktop. É a função vincular ao Windows, que está aqui, no acesso rápido, você clica ali, ficou azul, segura 3 segundos, está ativado já vincular ao Windows, e ele mesmo me diz, ó, adicionar computador. Clico lá, me dá um endereço para eu ir com minha conta Google, sempre com a sua conta Google, para você ter acesso às suas fotos, aos seus contatos. Esse endereço está aqui, já no computador, AKMSAD Computer. Você vai abrir um aplicativo, seu telefone, automaticamente. Ele está abrindo aqui, e me dá um PIN. Eu aperto Continuar, aqui no smartphone, e vou colocar esse PIN, esse código 457, que eu estou vendo no meu computador. 499, 799. Continuar. Está emparelhando com o PC agora, pessoal. No caso, eu vou conseguir já iniciar esse emparelhamento bem bacana, já ter acesso a notificações, as mensagens. Por quê? Porque eu já permiti, a primeira vez que vocês forem entrar com esse aplicativo, seu telefone, por meio do vincular ao Windows, da OneEye 3.1, você vai ter que permitir acesso em segundo plano, e acesso ao mensageiro, as fotos, você tem acesso a todos os aplicativos, e posso estar com o smartphone em outro local. É bem bacana, você pode até fazer uma ligação. Vamos testar aqui, vou ligar para a Ju. Ah, então está tocando, vocês estão vendo aqui. Está tocando. Então deu certo, né? Deu certo, sim. E agora eu vou mostrar como vocês podem ter acesso ao seu celular de forma remota, por meio do seu desktop ou notebook, inclusive com muito mais funções que existem no aplicativo seu telefone da Microsoft. Aqui na sua Play Store, você vai colocar AirDroid. Eu já baixei o AirDroid, mas dá para vocês verem que está escrito aqui, que você pode fazer transferência de arquivo, verificar as notificações, espelhar a tela, chamada com câmera, enviar SMS, fazer chamadas, encontrar o seu dispositivo. Vamos entrar aqui no AirDroid. Quando vocês entrarem no AirDroid, ele também vai pedir uma série de permissões, e vocês vão concedendo, evidente. E agora aqui ele já me informa se eu vou usar o AirDroid Web e qual é o meu computador. Vamos aqui no AirDroid Web, ele também me dá um endereço que nós vamos entrar aqui, ó. HTTP, 2.0 barra, web, airdroid.com Aqui eu vou entrar com minha conta do Facebook, mas indico se você for uma pessoa com algum receio de roubarem suas senhas, que crie uma conta apenas para o AirDroid. Ele é confiável, pessoal. Esse aplicativo eu utilizo desde antes de eu ter canal. Eu tenho canal faz quatro anos, tá? Vamos dar uma bisoiada ao que você pode fazer com o seu AirDroid de forma remota. Lembrando que você tem que permitir acesso total do AirDroid no seu smartphone, inclusive atuação em segundo plano, né? Para ele ser utilizado quando o smartphone estiver desligado. Por exemplo, você pode localizar seu smartphone onde está. Olha só, pessoal. Você vai decorar a senha que você botou. Você vai achar onde está seu smartphone, ó. Três minutos atrás, aqui em casa mesmo, está aqui na minha mão. Eu posso tocar o smartphone para eu encontrá-lo. Posso colocar um modo perdido, né? Para quê? Para bloquear o smartphone, eu posso mesmo limpar todos os dados. Então, bem bacana essa função que não precisa de root. Algumas precisam de root, como essa do controle, tá? Mas você pode enviar mensagens. Pode também fazer ligações. Você pode ver seus aplicativos que estão instalados, né? Apagar. Pode fazer um espelhamento de tela com apenas um clique. Ele pede a permissão aqui no meu smartphone. Ele vai espelhar minha tela. Está aqui, ó. Você tem um registro das ligações. Pode fazer uma limpeza dos seus arquivos. Trazer arquivo do computador para o seu smartphone. Ou apagar mesmo os arquivos do seu smartphone de uma forma mais hábil. Pode ter acesso à câmera. Que é algo bem bacana, ó, pessoal. Aqui, quem está com o smartphone na mão não percebe que está com acesso à câmera, ó. Mas está me filmando aqui, tá vendo? Você pode, inclusive, mudar para filmar na parte com a câmera frontal. Legal, né? Ligar aqui. Captação de áudio. Inverter. A câmera, né? Se você quiser ir lá no modo horizontal, no modo vertical, olha lá. Girar. Ligar o flash também, olha lá. Flash bem no meu rostão aqui. Bem bacana essa função da câmera aqui. Para você saber quem está com o seu smartphone. Se alguém pegou o seu smartphone. E você consegue ter esse acesso ao Android apenas com a sua senha. Você não precisa estar com o smartphone plugado no mesmo Wi-Fi, tá? E eu não estou ganhando nada para fazer esse vídeo. Na verdade, eu sou um usuário igual vocês mesmo. Mas a gente vê que tem uma versão paga aqui que te dá um acesso mais ilimitado aos recursos. Como você pode ter mais de um smartphone. Mas é basicamente muito similar, pessoal. Ambos têm controle remoto, espelhamento de tela. Acesso à câmera. Então, meus amigos, espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo. Apresentei o AirDroid, um dos aplicativos existentes. Que permite que você faça um acesso remoto ao seu smartphone. Por meio do seu desktop e do seu notebook. Ah, e claro, vincular o Windows. Que vem nativo na OneWise cheia. Se vocês conhecem outros aplicativos. Outras formas de fazer essa mesma ação. Por favor, deixem aqui nos comentários. Não esquece de deixar o like. Ah, e temos rifa rolando do A52 5G. OneWise cheia. De novo. OneWise cheia. Single take. Tem várias funções. Inclusive, vídeo profissional. Participe. É bem baratinho. Rifa rolando do Galaxy A52. Link aqui na descrição. Grande abraço. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Obrigado.